Um, dois, três, palameira Filhos do Senhor Senhor, disse a Noé Construa um barcão, barcão Senhor, disse a Noé Construa um barcão, barcão Busque a madeira e Faça um arcão, arcão Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, glória Filhos do Senhor Os animais entraram Juntinhos e parzinhozinho Os animais entraram Juntinhos e parzinhozinho Os elefantes Canguruzinhozinho Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Choveu, choveu Choveu, choveu Quarenta diazinhos e choveu Choveu Quarenta diazinhos e os animais Ficaram Todos do diazinhos Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor O sol brilhou E tudo ficou sequinho Olhe, o sol E tudo ficou sequinho Arco-íris Era lindinho, dinho Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe E a Deus da glória, glória, filhos do Senhor Vá, levante, brilhe E a Deus da glória, glória, filhos do Senhor Vá, levante, brilhe E a Deus da glória, glória, filhos do Senhor A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra É verdade! A formiguinha, a professorinha de Deus Nos ensina muitas coisas A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra 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 Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra É isso aí, formiguinha! As árvores balançam, balançam, balançam Mostrando o amor de Deus O coelhinho pula, simpula, simpula, simpula O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus As árvores balançam, balançam, balançam As árvores balançam, mostrando o amor de Deus O coelhinho pula, simpula, simpula O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus Mostrando o amor de Deus Mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus Se fosse eu um elefante com a minha tromba Louvaria o Senhor Se fosse eu um urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se fosse um peixinho no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante nem urso nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se fosse eu um elefante com a minha tromba Louvaria o Senhor Se fosse eu um urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se fosse um peixinho lá no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante nem urso nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se fosse eu um elefante com a minha tromba Louvaria o Senhor Louvaria o Senhor se fosse eu um urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se fosse um peixinho lá no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante nem urso nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar 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 Louvaio, louvaio, todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Louvaio, louvaio, todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Aleluia, aleluia Deus é amor, Deus é amor Aleluia, aleluia Deus é amor, Deus é amor Louvaio, louvaio, todos os adultos Deus é amor, Deus é amor Louvaio, louvaio, todos os adultos Deus é amor, Deus é amor Aleluia, aleluia Deus é amor, Deus é amor Aleluia, aleluia Deus é amor, Deus é amor Louvaio, louvaio, toda a natureza Deus é amor, Deus é amor Louvaio, louvaio, toda a natureza Deus é amor, Deus é amor Deus é amor Deus é amor, Deus é amor Deus é amor, Deus é amor Deus é amor, Deus é amor Deus criou os peixes para o rio e o mar Deus criou os peixes todos a nadar Quando brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam bem cuidados eles estão Deus criou os peixes para o rio e o mar Deus criou os peixes todos a nadar Quando brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam bem cuidados eles estão Um é pequeninho outro é bem grandão Um é bem magrinho outro é por do chão Quando brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam bem cuidados eles estão Deus criou os peixes para o rio e o mar Deus criou os peixes todos a nadar Quando brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam bem cuidados eles estão Um é pequeninho outro é bem grandão Um é bem magrinho outro é por do chão Quando brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam bem cuidados eles estão Vejam como brincam bem cuidados eles estão Veja como brincam bem cuidados, eles são Meu bom pastor é Cristo Com Ele andarei Conduz-me às calmas águas Com Ele andarei Sempre, sempre Com Ele andarei Sempre, sempre Com Ele andarei Meu bom pastor é Cristo Com Ele andarei Conduz-me às calmas águas Com Ele andarei Sempre, sempre Com Ele andarei Sempre, sempre Com Ele andarei Meu bom pastor é Cristo Com Ele andarei Conduz-me às calmas águas Com Ele andarei Sempre, sempre Sempre, sempre Com Ele andarei 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 Do mar Churua, churua Churua, churua Churua, churua Churua, churua Nas conchinhas lá do mar Nas estrelinhas do céu No universo infinito Sei comigo Deus está Quem quiser pode escutar No cantar do sabia No sussurro do vento E no chuá das ondas do mar Churuá, churuá, chuá Churuá, churuá Churuá, churuá, chuá 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 Quem fez a linda estrela? A linda estrela, a linda estrela Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai Quem fez as aves que voam? As aves que voam, as aves que voam Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai Quem fez o céu azul? O céu azul, o céu azul Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai Quem fez você e eu? Você e eu Você e eu Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai Quem fez a linda estrela? As aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai Deus, nosso Pai Foi Deus, nosso Pai Pompom Pompom O seu nome é Jesus Cristo Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar Conheci um grande amigo Jesus, Jesus Ele é Ele é Deus, Jesus Ele é Jesus 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 Nele a gente pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso Ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso Ele é Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso Ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso Ele é E quando em lutas ou provas Sempre conosco está Nos levanta quando caímos E sua mão nos susterá Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso Ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso Ele é Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso Ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso Ele é Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso Ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso Ele é E quando em lutas ou provas Sempre conosco está Sempre conosco está Nos levanta quando caímos E sua mão nos susterá Eu tenho um Deus tão, 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 tão grande Maravilhoso Ele é Maravilhoso Ele é Baixe agora o nosso aplicativo de jogos do 3 palavrinhas no celular E se inscreva no nosso canal